Lá vai Lugging, lá vai Lugging Lá vai Lugging Adoro clanzinho, mete Lugging, adoro clanzinho Lugging, Lugging Trash Talker do caralho RODISTOR MERDA CARALHO Vamo tio, já provoquei os caras, agora os caras vão conseguir nos olhos Vamo ganhar do RODISTOR MERDA Vamo ganhar do RODISTOR MERDA Real Time Masturbator Caralho, coceão É muito lixo Tá o Lugging, que eu sempre achei o Lugging assim como E é um bom garoto Não, o Lugging no CS deve ser o cara mais de toque do mundo Nossa, badido O Lugging quando joguei os matchmaking com ele Não, quando eu e o Lugging ta jogando O Lugging mata um, ele já vai pro chat O CS é a escola Só não é pior do que o COD O COD COD é a escola COD é outra história O COD é a faculdade Você treina com as crianças no COD O aparelho ta tudo branco pra mim Ó o Lugging E ai mano, bugou a testibu Iiii, cuzão E esse borrachudo ai Ó galera, a parede tá transparente aqui Pra mim eu tô vendo todo mundo Bugou né velho Nossa, bugou metade do mapa 10 segundos pra inserção É sério mano Na moral, se meu drone bugar No campeonato Eu vou levantar e bater palma Na moral É sério mano, eu vou levantar e bater palma Os caras ficam na festa Ó, tem um drone aí Só uns caras de batata Ó, vão entrar Porra Tô abenoso né mano Tem um escada, tem um escada Tem um escada Qual escada? Cima e embaixo Cima, cima, cima Ai garoto Sinto no buraquinho Manda o drone, manda o drone que eu tô de olho lá Vê se ele tá aí Tá em cima, tá em cima, tá em cima É o... é o... é... Shotgun na esquerda Amigo lá fora Pegaram? Peguei, peguei Vai avançando Cara, é só grenade aqui do lado dos amiguinhos Pô, na moral Na moral Eu acho que fizeram bagulho de expulsar o recruta mano O recruta saiu correndo Sem... sem fundo Ô louco Nem vi da onde... caralho Tem lá, eu vamo A Frost tá andando... Bora, bora, bora Tinha que ser essa puta né A Frost tá andando debaixo É a Frost mano, ela deve ter vazado daqui Ela vazou Olha isso Um monte de buraco nessa puta Tá aqui ó, tá aqui Ok Sai aqui Mentira, 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 mentira A Frost tá aqui dentro do banheiro, trancada Tá aqui dentro do banheiro, Estelinha Tem um cara aqui, hein Ô, faz um favor daqui pra mim Me reviva Eu tô com 26 de vida Nossa, eu bani vocês Frost na esquerda do banheiro Ah, está aí, está aí, está aí, Estelinha Não entra, não entra Erguei granada Não entra Ah, passou pra esquerda Na esquerda, esquerda, esquerda Ai, está aí Nossa, que ruim Ah, eu dei a facada Que mentira Nossa, a Frost é muito lixo Não diz, não dá não Frost não dá não Ai, aleluia, velho Caralho Tá ali, tá ali, Luguin Tá ali, Luguin Ela tá trancada lá, Luguin Calma, 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 calma Mas ela não tem como sair dali, velho Mas ela não tem como sair dali, velho Porque eu preciso que você me revire Nossa É um agente das forças aliadas Morre pra Frost aí Só pra gente poder fazer thrift talk ainda Ô, que kit OP, mano É muito absurdo, mano Não, foi uma só na minha boca, mano Ia dar uma facada muito linda Se fosse qualquer outro play Eu tinha tomado a facada É, hein Não, mas não dá, Driss Também se foi pra cima da Frost pra dar a facada É bem vacilo É então Mas é que ali, mano Né? Você tinha que ter chegado mais perto Jogado a guy mais no pé dela E recuado que ela ia ter correndo Não, mas foi isso que eu fiz pra ela sair da direita pra esquerda Tava na direita Eu miei ela pra caralho Vai sair na tua direita aí Vai sair na tua direita aí Vai sair na tua direita aí, ô ninguém Calma Na porta da tua direita Eu já boto Aí Boa Nossa, já botei Caralho, que bocão, viado Mais um Nossa Olha isso Olha isso Não tem como Não tem como Não tem como, velho É sério Essa porra é muito bufada, velho Na moral É muito bufada Olha isso Olha isso, velho Não, ô É sério, mano Eu vou comprar uma dose dessa na vida real E vou dar um tiro nessa distância num prato, velho Pra ver se quebra essa porra Num prato? Num prato não Tinha que falar numa pessoa É, numa pessoa Eu vou arrumar um Não, já ia falar um bagulho muito racista Tinha quieto Muito racista não Muito humor negro Muito humor negro Não, tinha quieto O pessoal não gosta de humor negro Caralho, mano Tô bolado, velho Sem dedo noventa Precisamos proteger o container biológico Tá no chão Pô, tá ligado quando o dentista aperta a porra do aparelho E aí, tipo, começa a dar o efeito, cuzão Começa a dar aquela... aquela zip? É, começa a dar um... é, mano Reforça de parede instalada Foi três drones Opa, isso aqui não foi Eu vou ruxar... eu vou ruxar... a torre, tá? Tem um aqui, né? Tem um aqui, né? Eu destruí lá, ou... destruí um aqui Eu não sei como é que chega na torre Gente, reforça a cozinha A torre aqui do lado, mano, é aqui no norte Valeu, valeu, valeu Gente, faltou reforça aqui, mano Faltou quatro reforças aqui, ó Faltou um no palco, faltou aqui na cozinha Faltou aqui na entrada Aqui, ó, login Vou pôr, vou pôr, vou pôr Vou botar aqui, tá Vai ser mãe do caralho Nice O bichinho ficou bravo, matou o seu 5K, já é Alguém olhou as câmeras? Não Mas o... Batalha Dispositivo em posição Eu já booti e vi o de onde os caras vieram Não deu, o cara bugou o blitz, véi Eles vieram da onde eu morri Ninguém mais tem reinforce não, mano? Eu tenho mais um Nossa, cuidado Acabou tudo, acabou tudo Ih, tem um só E eles estão vendo justamente da linha Nossa, meu jogo está muito bugado Tem umas partes que estão pretas e umas partes que estão brancas Ih, olha o borrachudo aí Tô louco Armadilha preparada Armadilha preparada Armadilha de dano Que vontade, né, Drizzy? Que vontade, né, dá vontade? Tô louco, filho O blitz avançou Ia ser mó gostoso Nossa, tem um blitz aqui Ó, o blitz está... Ô, Lugin, cuidado que ele buga Tio, vai me pegar em prefire de live, seu merda Os dois com o Lugin Os dois com o Lugin Tô vindo pela cozinha, tô vindo pela cozinha O outro está tecado também, Lugin Eu também tequei esse cara Tá cozinha, peguei Cara, não fiz nada Eu adoro o meu passado Mano, sabe o que é foda? É que eu tequei os cinco, tá ligado? Só que eu só matei dois, véi Se alguém estivesse vindo comigo ia ser muito foda Você estava ali na torre? Não, eu estava no banheiro Hum... Sabe aqueles banheiros meio estranhos? Ah, tá Eu abri lá e fiquei só no pixel É refém? Não, né? Não, 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 não É proteger área Não, é... É... Contente biológico Contente biológico Oferece bem Você deve proteger o contente biológico Opa! E aí, bem? Localize o contente biológico Olha lá, localize o contente biológico O cara não perdeu um minuto Cozinha Não é um lugar que nós Cozinha, cozinha O estereo tá maior quietão, mano Caralho, estereo Não me assusta não, cuzão Ó, o smoke vai ruxar 10 segundos Eu não fiz nada Não, não faz isso, véi Ô, para de marcar no carrinho do estereo aí Essa explosão É, para de marcar aí, véi Na moral, mano Cês são foda Ó, o cara vai tá... Não, não vai não, não vai não O cara tá marotando aqui na... No vestiário Aqui no vestiário Na direita do objetivo Tá na janela ali Não tem como ver aquela janela, mano Tá ali, né Mano, é porra excessivo do carro Ó, vamo jogar pro drone, galera Mano, tenta... Tenta pegar o mais longe possível Pra não bater de frente com a Frost, mano Não entra nesse bagulho É, é Vai matando por fora até pescar a Frost O smoke tá lá em cima ainda? Não sei, tirando meu carrinho de lá Mas já bota mais... Ó, o seu Thatcher ali Não já bota tá Nossa, ninguém Thatcher, really? Meu Deus do céu Tem que parar de recarregar aqui, maninho do caralho Tem alguém aí, Celinho? Já tem, vai bem Já bota lá Já bota Vai, manda lá e... Peraí que eu vou estourar o choque Não, já estourei o choque Vai, vai, vai Pode pôr Estourou? Boa Ai, tem um lá direitinho ali, ó Tá Cuidado Nossa, tá tudo branco pra mim Fodeu É bom de jogar um drone lá dentro, galera Peraí Peraí, já bota Peraí, peraí Ai, merda Eu vi esse cara muito estecado Deter, deter Peraí Para de proteger o container Defenda o container Fira protegendo aí, sério Fica aí protegendo Só pra... A Frosch, a Frosch passou aqui, ó A Frosch entrou, a Frosch entrou Vê ela passando Tô por trás, peraí Defenda a sala Proteja o seu container Ah, deixa o seu container Sobrevivente Boa, cara Pô, olha como essa podhook é imortal, mano Olha quanto headshot dele nesse filha da puta Enemigos eliminados Vição aliada bem subjetiva Não vi no headshot Mano, cê viu a smoke que eu lancei? Eliminei os cara que tava na cozinha mirando Foi foda Foi teamwork essa aqui, hein? Não, não, cê tá ligado que a gente vai dar aquele estupro Caralho O cara é mó pesado O cara é mó gordo O cara é mó gordo, tio Ô, na moral, mano Tem duas coxinhas e um barril no nosso time Nossa Já tô com fome, já Um dos coxinhas e um barril Um dos coxinhas e um barril Proteja a sala Precisamos proteger o container biológico Caralho Você tem 72 horas pra proteger o container biológico O container biológico O reenforça é agora, gente Ah, não, gente, reenforça não, foda-se Os inimigos localizaram o container biológico Os inimigos localizaram o container biológico Eu forcei as duas da entrada Pra baixo de boas vindas Eu vou reforçar palco e cozinhar Tô na cozinha, eu reforço por dentro Cinco segundos e contando Onde que fica a cozinha ali? Não, eu vou aqui. Cozinha, eu vou. Vai palco, vai palco, vai palco. Oh, o login. Sobrou aí? Não, não. Acabou. Parede fortalecida! Alguém na câmera? Não, preocupado, mental. Olha o Koukou que quer pegar todo mundo. Já pode parar de se preocupar com a guerra. Eu queria forçar daqui. Eles quebraram a câmera do Descartes. Eu não faço ideia de onde é o Descartes. Nossa, nem eu. Descartes é lá onde o Jabota está. É da porta principal, não é? Não, é onde a gente nasceu na última. Ah, tá. Fica comigo, fica comigo. Eles estão tudo aqui. Ih, o viadão. Olha que viadão. É, mano. Fica aqui comigo. Ah, vai se fuder. Da onde a Boti? Da onde a Boti? É da... daquele banheirão lá que eu falei pra vocês daquela vez. Tá tudo lá, esse escuzão aí. Tá. Quando eles passarem, alguém me avisa? Eu vou lá e pego eles de posse. Eu tô vendo a câmera. Tô tentando fazer aquele esquema, né, Drizzy? Não dá mais. Não? Oh, faz o quê? Faz o quê? Faz o quê? Faz o quê? Tô vendo o passo. Tudo daquele banheirão, mano. Boa sorte. Aí! A sua direita, da Chief. Deixa passar tudo, deixa passar tudo, tá ligado? Deixa eles passar, não olha nem mexe. O drone tá indo... Ih, não, 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 não. Voltou, eu esqueci. Nossa, tem um... Ó, já tem um... Já tem um Blitz cozinho aqui, dão. Tem um Glass aqui, você tá ouvindo aí. Tem um drone aqui. Ó, Pati. Fudou. Eu dou uma segurada, Pati. Tem um Ash pra sua esquerda. Confia. Você pegou Glass ou você pegou... Ah, tem um Blitão, Blitão. Ah, tá. Tem um Glass aí, cuidado. Ô, Pati, tem um Ash pra sua esquerda. Acredito. Eu não vou sair daqui não, ficar aqui em silêncio. Ó o passinho, ó o passinho. Ó o passinho correndo. Ó, tem um no salão de jantar. Corredor do salão de jantar. Que porra é essa? Nossa, não faço a melhor ideia. Então, eu também não sei. Ele acabou de quebrar a câmera. Tem que dar um gritinho aí, a Twitch? Pô, Luguin. É carregando! Mandou bem, já estamos no lucro, cuzão. Ah, aqui não, o lixo. Ah, que chamei, Luguin. Ai, que chamei, Luguin. Cozinha, Luguin. Não, o Termite não tá na cozinha não. Ele tá fora da cozinha ali, mirada. Nossa, tomei bala. Vai, ó. 2v2, carinho. Olha onde é que o cara tava. Um Glass escondidinho, mano. Não, o cara tá esperto. Puta, o Termite tá vivo ainda. Eu acredito, velho. Dá pra usar a câmera aqui ainda? Morreu todas as câmeras aí. Olha a câmera de cima e um olha da torre, mano. Pra ver se vai me encarar nas costas. Olha a câmera de cima pra pescar. Vão estourar lá. O Termite já tá dentro, já. O Termite me matou na cozinha ali, gente. Cuidado, tem um Glass nesse game, hein. Eu acho que o Termite vai explodir e o Glass vai ficar tentando pescar. É. Alguém tá vendo a torre? Eu tô na câmera aqui, a torre por fora. Opa, ative. Olha o segundo andar pra pescar no meu Termite tá lá, ó. Esse tem 20 segundos. Eles vão, acho que, correr. 15 segundos. É agora, hein. Restam 10 segundos. Aí já era. É. 5 segundos restantes. Nossa, eu peguei o bagulho totalmente errado. Eu achei que eu tava mirando na porta, eu tava mirando na parede. Os inimigos falharam a missão. Nossa, olha. Deus nos acuda aí, hein, filhão. Beleza, agora o Warfare sai. É, mete, é, mete, é, mete. Não, não, vai mais um minho, mais um minho.